Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu sou Thiago Laeferi e vou acompanhar a final de hoje junto com o Caio Ribeiro. Vale a pena ficar ligado, Barcelona e Manchester City. Mais do que o estádio, o Emirates é uma maravilha arquitetônica, Caio Ribeiro. É verdade, Thiago, os arquitetos são os mesmos que fizeram o novo England e a quadra central do England. Expectativa enorme nesse jogo aí, Caio. Tem muita gente falando desse jogo há um tempão. Com esses dois times em campo, seria uma grande decepção se o jogo fosse sem graça. Thiago, espero que todo mundo jogue o que sabe. Veja aí a escalação do Barcelona para hoje. O técnico escolheu 4-3-3. Bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. Veja aí a escalação do Manchester City. Caio, esse futebol mágico no Barcelona, que canta o planeta, não surgiu de um dia para o outro. É um milagre pesado. Eles trabalharam muito, investiram em jovens talentos e buscaram gente boa de fora. Todo mundo de olho num grande duelo hoje. Neymar enfrentando o Sérgio Agüero. O Neymar faz uma ótima temporada. Já fez três gols nos últimos três jogos. Já o Agüero sabe jogar e faz a diferença em qualquer time do mundo. Já marcou quatro gols em três jogos. Vem chuveirinho na área. Mandou para a área. E ele manda o perigo embora. A jogada pode começar no lateral. Tirou o perigo de lá. Está com preparo físico em dia. Sérgio Busquets. A bola se perde em lateral. E aí, Atchurré, Davi Silva, Zabaleta, Sérgio Agüero, Jesus Navas. E ele tira a bola de lá. Iniesta. E aí, Atchurré, Davi Silva, Jesus Navas. A marcação chegou. Messi. Iniesta. Iniesta. Sérgio Agüero. Sérgio Agüero. Neymar. Ninguém apareceu para aproveitar o cruzamento. Otamendi. Sterling. Messi. Dani Alves. Suárez. E tem Barcelona no ataque. O árbitro deu o escanteio. Ninguém se antecipou ao goleiro. Pega a bola de volta, o Barcelona. Sterling. Nasri. Vai para o gol. É esse o escanteio. E ele deu um burro na bola e tirou de lá. Davi Silva. Está sem marcação e ele vai avançando. Ele se esticou todo para cortar o passe. Hakvich. Sérgio Busquets. Cruzamento na área. Suárez. É escanteio. Pode levar perigo. Dani Alves. Tentou de boleiro. E olha o gol do Barça. Gol. Além de segurar as pontas lá atrás, ele também ajuda o ataque, Caio. Eu vou te falar, Thiagão. Ele sabe finalizar. Porque esse gol não acontece por acaso, não. E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí, ó. E o Barcelona agora está na frente do placar. E o Barcelona agora está na frente do placar. Sérgio Agüero. E olha o gol do Manchester City. Eu quero ver de novo como essa bola entrou. O goleiro está chateado e com um pouco de razão, né? Não apareceu ninguém para brigar pelo rebote. Vem, gol nunca é demais. Está aí por outro ângulo. Messi. Ótima tabela por ali. Vale tudo na disputa da bola. Valeu o esforço para fazer o corte. Tentou forçar a jogada para cima da marcação. Saiu com o boleiro e tudo. Tem replay na tela. Foi o gol que empatou o jogo. Foi um cabeceio muito firme, Thiagão. Por isso acabou entrando, mesmo no meio do gol. Polarol. Davi Silva. Barcelona, que é um time acostumado a ganhar hoje, vai ter um desafio à altura. Exato. Hoje é um tipo de partida que eles vão ter que... Mandou direto. Que linda defesa. Uma bomba. A marcação não chega e ele continua com a bola. Jesus Navas. Jogou dentro da área. E o cruzamento não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. Takvich. Neymar. Saiu um, dois. Bordialba. Faltou espaço e o campo acabou para ele. Companhia. Yaya Toure. Polarol. Sterling. Jesus Navas. Davi Silva. Dani Alves. Neymar. Suárez. Bordialba. Essa bola é para o Messi. Saiu pela lateral. Sterling. O assistente indicou escanteio e o árbitro confirmou. Messi. Bola enfiada por cima para o Neymar. Perderam a posse de bola Vem pressão do Manchester City E aí é a Tio Rey Neymar Sérgio Busquets Zabaleta Sérgio Agüero Saiu, né? Arremesso lateral Se a bola passe A deixar o companheiro na cara do gol Suárez Messi E lá vem Barcelona A bola vai indo de pé em pé Tem espaço pro cruzamento Suá Bateu de cabeça e guardou Gol O goleiro se desespera E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio É, o técnico gostou Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola Um belo gol Que bela subida de cabeça Ele não deu nenhuma chance pro goleiro Show de imagens pra você Olha a repetição do gol por outro ângulo O Barcelona agora tá na frente E ele se manda pro ataque com a bola Cruzou Tirou o perigo de lá Tá com o preparo físico em dia Bola pela linha de fundo Esse canteio Um cabeceio firme e alto desses Dentro da área Acaba entrando mesmo quando vai no centro do gol Pega a bola de volta o Barcelona E aí a Tchurré Tomou a bola sem falta Pompani Jesus Navas Sérgio Agüero Saiu a bola, é lateral pro Barça Jordi Alba Messi Ah, perderam a bola Olha que boa chance É Caixa Gol Com o empatado No replay Deu pra ver que ele olhou pro goleiro Antes de bater na bola E foi por isso mesmo Que ele não precisou de muita força, Thiago Depois desse gol Ele merece até aumento no salário Fez tudo sozinho E vamos ver o gol Por um outro ângulo Hoje qualquer erro pode definir a partida Tudo igual de novo Iniesta Davi Silva Nasri Tá livre ali na ponta Pra cruzar Saiu a bola, é lateral pro Barça Bordi Alba Bordi Alba Matier Matier Messi Bola enfiada por cima Pro Neymar Virada de jogo Bola roubada na lateral O assistente tá confirmando a saída da bola E o lateral Yaya Tchurré Davi Silva Tá sem marcação E ele vai avançando Lá vem o cruzamento A zaga quebrou o galho do goleiro agora Perderam a bola Sérgio Busquets Dani Alves Bordi Alba Boa troca de passes A bola saiu Lateral marcado Bolaró Zabaleta Zabaleta Jesus Navas Sérgio Agüero Neymar E o outro time Pega a bola Yaya Tchurré Já deveria ter passado a bola Sozinho Vai ser difícil Ele levanta a cabeça Pode cruzar Olha o cruzamento do Neymar Subiu de cabeça E é gol 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 Segundo gol dele no jogo Tá passando o trator na defesa Olha aí Cabeceou de olho aberto Thiago Tirou a bola do goleiro Golaço Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos E agora vai vencendo o jogo Barcelona A marcação já ficou pra trás Dani Alves Neymar Nasri Perderam a posse de bola Sérgio Busquets Jordi Alba Hakidic Mathieu Mascherano Messi Última e roda a bola no ataque Tá em busca de espaço Tocou de cabeça Chegou no companheiro Jesus Navas Jordi Alba Saiu a bola É lateral pro Barça Sérgio Busquets E o cruzamento não deu certo A bola tá nas mãos do goleiro Soares Apareceu bem pra fazer o corte ali no meio Hakidic Sérgio Busquets Neymar Jordi Alba Jordi Alba Olha a bola na área E o cruzamento não deu em nada Tira a defesa Eles já vencem por um gol de diferença E vem agora um escanteio perigoso Nasri Sterling Davi Silva Defesa segura do goleiro Messi Lateral ali na frente Pode jogar na área O ataque tá tendo muito espaço pra jogar Aí tudo fica mais fácil Iniesta Retomou a posse de bola Entrada limpa Suárez Defende o goleiro Um salto preciso Iniesta Hakidic Tolaró Davi Silva Jesus Navas Bateu pro gol Bola pro gol É caixa É caixa É caixa É gol E eles empatam o jogo Olha aí Olha aí o refreio do gol do Manchester City Parece que a bola sempre procura Quando você tá bem posicionado Né Tiagão Foi oportunista E não perdeu a chance Depois do rebote Show de imagens pra você Olha a repetição do gol Por outro ângulo Que jogão hein O placar tá empatado de novo Neymar E ele se manda pro ataque com a bola Messi Dani Alves Alta cometida pelo Barça Messi Suárez Sérgio Agüero É escanteio Pode levar perigo Sérgio Agüero Aí se fosse torneio início O time tava bem Mais um escanteio Nossa equipe de scout Mostra os números Dos escanteios pra vocês Sterling Bola bloqueada No meio do caminho É agora ou nunca Vem a defesa Pra aliviar o perigo Vem Messi A bola grudadinha No pé Como sempre Sérgio Busquets Saiu a conclusão Na trave É no rebote O árbitro apita e encerra Um primeiro tempo Que já seria inesquecível Três a três Quanto gol No primeiro tempo Caioba Até aqui o jogo Tá bonito Futebol ofensivo Dá resultado E a gente tá vendo Isso hoje Que ninguém pensa Em tirar o pé No segundo tempo Qual a sua expectativa Pra esse segundo tempo Caio Ah Depois do que a gente Viu na primeira etapa É que o jogo Só pode ser bom Thiago Tá ganhando todas hoje E aí desperdiçou Uma cobrança lateral Aí não Nasri Dani Alves Suárez Gordialba Tá jogando muito Roubou a bola de novo Neymar Davi Silva Zabaleta Polaró Nasri Que perigo O zagueirão Tava no lugar certo Mais um escanteio Marcado E ele pega a bola Interceptou o ataque Caio Tá gostando do Suárez O que você achou dele Nesse primeiro tempo Ele teve um bom primeiro tempo Thiago É um dos melhores jogadores Em campo Sterling Veio o cruzamento E ficou na mão do goleiro Iniesta Jordi Alba Isso Não se arrisca Chama o goleirão Pra jogar Rakitic Messi Messi Bateu nela o Neymar Não passou pelo zagueiro Nasri Nasri E a pressão E a pressão acabou dando o resultado Caio E olha que eu esperava um jogo equilibrado Mas praticamente só um time tá atacando As bolas rasteiras são sempre as mais difíceis pro goleiro chegar Mas essa foi indefensável Logo abaixo do travessal Ah podia fazer sair da Bangu É muito gol É um atrás do outro Messi Tá um monstro passando a bola hoje Não erra Sérgio Busquets Saiu a bola É lateral pro Barça Rakitic Iniesta Zapatada do Soares E a marcação deixou de passar de novo E a defesa não pode dar tanto espaço pra esse jogador Que já marcou dois gols hoje Zabaleta Polarov Sterling Olha o cruzamento Pode fazer O goleirão fica com ela Sem dar rebote Neymar Yaya Toure Messi E o outro time pega a bola Davi Silva Ele tem espaço hein Sérgio E tá dentro da caixinha de novo Gol O treinador até desencana de gritar Já foi se sentar O time não pode tomar dois gols seguidos assim Mérito do atacante Que acreditou no lance até o final E foi levando a bola até o momento da finalização Golaço E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí ó Jogo ofensivo Jogo aberto Pra cima deles Muitos gols por aqui Número 10 Sergio Cordialba Neymar Mascherano Suárez Dani Alves Bordialba Tá aparecendo o handball Vão tocando a bola perto da área Jesus Navas Virada de jogo Rakitic Lindo desarme completo Sai daqui Bola Que você tá trazendo muito perigo Yaya Tchuré Tá valendo tudo isso aí Roubou a bola Polaró Sterling Ele vai repor a bola Em jogo É lateral Otamendi Polaró Pompani Jesus Navas Zabaleta Não dava pra encaixar E foi de soco o goleiro Sérgio Busquets Sérgio Agüero Sterling Defendeu Bordialba Passe lá pro outro lado do campo Pra virar o jogo Messi Sterling Nasri Interceptação na hora H Era um lance Era um lance muito perigoso Rakitic Zabaleta Zabaleta Nasri Nasri Tinha gente por ali Ele foi bem no domínio Yaya Tchuré Rakitic Lá essa bola aqui Disse o marcador Nasri Iniesta Yaya Tchuré Yaya Tchuré Arris Gol E olha o gol Do Manchester City O buraco Com todo o respeito Vai ficando mais fundo Caio O time já se perdeu Completamente em campo Thiago A vantagem deve aumentar Ainda mais Show de imagens Pra você Olha a repetição do gol Por outro ângulo E vamos pra saída de bola De novo Muitos gols Dos dois lados Boa tabelinha Matier Mascherano Sérgio Busquets Iniesta Soares Está marcada a falta Contra o Manchester City Iniesta Defendeu o goleiro Precisou se esticar inteiro Jesus Navas A bola saiu Teremos reposição Em tiro de meta Caio Ribeiro O estádio Virou um imenso salão De festa Dos citizens Escuta a sua festa E o Manchester City Está perto demais De confirmar a vitória Thiago É só deixar o tempo passar Falta pouco Olha acho que até a torcida adversária Vai aplaudir o cara Na saída do gramado Jogou demais hoje Atuação irretocável Thiago E acho que só saiu Por algum problema físico Porque tecnicamente Era um dos melhores homens Em campo Sterling E a bola muda de dono Davi Silva Davi Silva Sérgio Busquets Sérgio Busquets Fordialba Ninguém chega Ele vai avançando Mandou direto Mandou direto Nas mãos do goleiro Mandou para o gol Soares Uma ponte monumental Do goleiro Para defender Será que pinta uma jogada ensaiada Nesse escanteio Vamos ver Mandou de cabeça e é gol Se teve gol Vai ter replay Olha aí Escanteio foi bem batido Cabeceio firme Mais uma prova Que treinar a bola parada É fundamental Aqui você vê Todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Ah, podia fazer Sair da Bangu É muito gol É um atrás do outro Sterling Sérgio Agüero A arrancada é boa E é perigosa Bateu colocado E marcou o golaço Gol Quantos gols Ele vai fazer Até a defesa Aperta a marcação A vantagem vai ficando irreversível É jogo de um time só E uma partida surpreendente Todo mundo achou Que seria um jogo equilibrado Mas olha o que aconteceu Um dos times dominou Pompany Sterling Soares Perderam a posse de bola Dani Alves O time retoma A posse de bola No meio de campo Messi Mathieu Iniesta Que tabelinha Para confundir A marcação Turan Chegou chegando O jogador do Manchester City A falta Arbitragem distraída A barreira foi andando De mansinho Lá vem a batida Do Neymar O goleiro nem se mexeu Todo mundo respira Aliviado Ele afastou o perigo Davi Silva Mandou para o gol O jogo está acabando E o time continua em cima Sterling E ele tira a bola de lá Saiu né Arremesso lateral Messi Passa lá para o outro lado Do campo Para virar o jogo Iniesta Saiu a bola É lateral Para o Barça Sérgio Busquets Jesus Navas Iniesta Faltam só cinco minutos Já dá para dizer Que o jogo está resolvido Turan Turan Sterling Daniel Alves Mascherano Jesus Navas Bom corte ali no meio E o time vai mexer na tática Vai todo mundo para frente agora Acabou tática Acabou equilíbrio Vamos na base do Opa Opa Boney Sérgio Agüero Turan Daniel Alves Sérgio Agüero Sterling 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 Boney E eles vão jogar os minutos finais Por pura formalidade O resultado já está definido Cobre esse lateral direito Coisa feia Jesus Navas Ele não cruzou Ele se livrou da bola Zabaleta Polaro Sterling Olha o cruzamento Não perde a conta por aí, hein 1, 2, 3, é o terceiro dele no jogo 1, 2, 3, gols dele hoje, Caio dá tempo demais E a defesa já não sabe mais o que fazer com ele, Thiago Vê gol, nunca é demais, tá aí por outro ângulo E o jogo tá bom, o jogo tá ofensivo, muitos gols por aqui Messi Nenhum trabalho pro goleiro Belíssimo corte no meio de campo Suárez Companhia Suárez Suárez Diria o narrador inglês, oh my god, it's a hat-trick Três gols Caio Ribeiro, quero ver a sua pronúncia Hat-trick Hat-trick Exatamente, não é todo dia, hein Três gols numa partida só, essa aí vai pro DVD Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo Ah, podia fazer sair da Bangu, é muito gol, é um atrás do outro Olha, futebol é futebol, Caio, mas eu acho difícil que esse gol aí mude alguma coisa Olha, Tiagão, mesmo jogando em casa, o time precisaria de um milagre pra buscar alguma coisa Campeões, podem comemorar que o título é merecido E foram bem demais na final, Tiagão Os grandes times são aqueles que na hora de decidir, não sentem a pressão Fim de jogo e começo da comemoração Caio, o time conquistou o título com todos os méritos Campanha brilhante do começo ao fim, Tiagão Um elenco unido, focado no objetivo final O treinador fez um ótimo trabalho Olha, o troféu tá em ótimas mãos O treinador fez um ótimo trabalho Acesse o nosso site www.shr.com.br Acesse o nosso site www.shr.com.br